Música Você já ouviu falar em boi 777? A técnica permite produzir um boi gordo de 21 arrobas aos 24 meses. Vamos ver como isso é possível aqui na Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, a casa onde nasceu a técnica. Música A conta parece fácil, são 7 arrobas no período de cria, 7 na recria e mais 7 na terminação. O boi 777 já tem 10 anos e segue se aprimorando para que seja possível produzir mais animais em menos tempo e com menos pasto. Aqui não é só uma questão econômica, é uma questão ambiental também. Nós conseguimos diminuir, vamos falar, melhorar o uso da terra, nós conseguimos minimizar o tempo de uso daquele pedaço de terra pelo animal e consequentemente isso melhora toda a questão ambiental. Um dos grandes segredos para atingir o boi 777 está na nutrição. É ela que modula a produção e mais pasto significa investir em mais animais. Na apta região da Alta Mogiana, são mil hectares dedicados à pesquisa em gado de corte. O número 777 não é uma regra fixa, pode variar de acordo com o plano nutricional definido. Precisa ter um alimento de qualidade também. Então, nutricionalmente, ele tem que ter um alimento bem balanceado. Ele vai associar o que tem no pasto, a qualidade do pasto, mais o alimento que ele precisa, que vai combinar com o pasto para dar o ganho de peso que ele quer. São fatores importantes que ele tem que levar em consideração. Para determinar quanto de alimento ele precisa colocar a mais para o gado ou a menos, para o animal ganhar aquelas 7 arrobas que ele precisa no período. Na nutrição, o sal mineral tem papel importante em suplementar a alimentação do gado, auxiliando no desenvolvimento. Acompanhamos a demonstração de uma tecnologia que permite que o sal mineral permaneça seco, mesmo após uma chuva. Assim, evita prejuízos ao criador e facilita o consumo pelo gado, já que não há emblocamento. Um saco de um suplemento proteico de seco, dois sacos de um proteico de águas, três sacos de proteico energético. Dessa forma, você consegue fazer as 7 arrobas do meio e no finalzinho põe no confinamento. Está feito 777. Não é difícil. Não esqueça do pasto. A pesquisa, desenvolvida em uma parceria da marca com a APTA, mostra que para alcançar o boi 777, o criador deve fazer suplementação crescente, usar mais concentrado próximo ao abate. O peso pode dar falsa conclusão de desempenho. Peso bom não significa carcaça boa. E o confinamento é fundamental em ciclos curtos. Como que a suplementação, como a alimentação dela vai impactar na qualidade do animal, do bezerro. Aquela frase, da barriga da vaca ao prato do consumidor. Então, na questão de formação do feto, na formação, vai resultar num bezerro de qualidade. E a partir daí, ele só vai recebendo nutrições em quantidades progressivas, de forma a chegar num animal com 21 arrobas na hora do abate. Amanhã, você vai ver como o melhoramento na genética de touros Nelore vem dando bons resultados em uma fazenda referência no assunto. Abertura 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 Abertura